Ah, é muito interessante ver esse posicionamento do Tarcísio. Ontem mesmo ele até colocou nas redes sociais o porquê ele vota em Ricardo Nunes. E é muito interessante porque, apesar de ele apoiar Ricardo Nunes, ele não sai em defesa, assim como o Bolsonaro também, né? Eles não conseguem defender Ricardo Nunes. É simplesmente pela uma situação mais cômoda, né? Pelos projetos do Estado de São Paulo, é o que o Tarcísio disse. Bom, aí tem uma outra questão, né, Otález, que a gente vê o comportamento da direita e da extrema-direita em São Paulo começando a fazer declarações. Chama a atenção um posicionamento da candidata, a vereadora Joyce Hassmann, e é importante a gente falar que ela é candidata a vereadora porque ela está em busca de votos, né? Ela está em busca de votos, quer voltar para a política e está buscando seus votos. Ela tinha declarado apoio a Ricardo Nunes. Desembarcou da campanha. Disse, não apoio Nunes nem amarrada, meu voto agora é do Marçal, disse ela ao UOL. Para a ex-deputada federal, o atual prefeito não tem impulso firme que a cidade precisa. E também disse que ele é alvo de muitas denúncias de corrupção. E ela falou que se sente mais à vontade a apoiar a Marçal por causa do histórico do Nunes e das denúncias, como o caso do PCC no transporte, da questão das creches. Disse que vai fazer tudo que está ao alcance dela para apoiar a Marçal. E que não quer nada em troca disso. Está dando ali apoio ao Marçal gratuito. E aí o candidato Nunes, que perdeu o apoio de Joyce Hasselmann, disse, já vai tarde, foi o que ele disse. Ricardo Nunes falou, já vai tarde. E que a Joyce agora está do lado certo. Realmente ela tem que se aliar a ele. Em um vídeo nas redes sociais, Joyce disse que Pablo dispara na pesquisa de intenção de voto. E que o Nunes está em terceiro, bem atrás. E disse que vai ter choro e ranger de dentes, foi o que ela disse. Recentemente o Marçal até estava fazendo um vídeo, não me lembro direito. Mas ele estava fazendo um vídeo ironizando esse apoio da Joyce ao Nunes. Não sei se Marçal vai apoiar esse apoio. Mas o Tales, o Nunes disse, ela já vai tarde. É um oportunismo da Joyce? A Joyce pegou uma carona no bolsonarismo, que foi uma carona oportunista. Esperava ser candidata ao governo de São Paulo. O Bolsonaro, naquela época, imaginava que o filho dele poderia ser. Não abriu espaço para isso. Ela ficou tiririca e saiu do partido. Saiu atirando, como não concordo com o ódio, o gabinete do ódio, essas coisas todas. Mas o fato é que ali foi um gesto de oportunismo. Como agora está sendo também largar o Nunes e seguir na carona do Marçal. Tentar seguir na carona do Marçal. Não acho que o Marçal vai dar muito espaço para ela na combi dele, não. Acho que o Marçal vai se manter afastado, porque sabe que a qualquer maneira, a qualquer momento ela pode agir com ele da mesma forma que agiu com o Bolsonaro. Acho até que nós, jornalistas, temos que tomar certo cuidado com a Joyce. Ela foi um fenômeno que teve muito voto na rabeira do Bolsonaro, largada pelo Bolsonaro, despencou, agora está candidata à vereadora e está tentando ver se entra na mídia com as mesmas armas que o Bolsonaro usou lá em 2022 e que o Marçal está usando agora, que é o sensacionarismo. Mas acho que ela está ficando meio sem lugar na política em função dessa tentativa de ser mais esperta do que os espertos. Ser mais espertas que os espertos. É interessante isso, não é, Josias? Porque as pessoas parecem que elas vão de acordo com a onda da coisa, né? Então quer dizer, ah, o Pablo Marçal começou a bombar, aí Joyce Hassmann declara, então, o apoio a Marçal. Tem esse interesse? E o que significa o apoio de Hassmann a Marçal? Significa nada, Fabíola. É um... a Joyce hoje é um zero à esquerda na política de São Paulo, né? E tem certos movimentos... As pessoas comem a dizer que a política é um balaio de gatos, né? Certos movimentos insinuam que é um balaio, mas de outro bicho, né? Não é propriamente gato. E a Joyce Hassmann, ela foi eleita em 2018 com uma votação exuberante para a Câmara dos Deputados, né? Na aba do Bolsonaro, ela teve uma eleição consagradora, né? E chegou ao Congresso Nacional, foi líder, inclusive, do governo Bolsonaro. E a partir daí foi experimentando um declínio, né? Um declínio, brigou com o bolsonarismo e concorreu à Prefeitura em 2020, perdeu. Ela que tinha tido ali, acho que como deputada, mais de 200 mil votos na campanha para a prefeita, teve 98 mil votos. Aí foi definhando, concorreu à Câmara novamente, perdeu. Então, ela vai... Agora está se tentando uma vaga para a Câmara de Vereadores, né? E ela se filiou ao Podemos, que está integrando ali a coligação do Ricardo Nunes. Então, gravou um vídeo com o Ricardo Nunes, o prefeito dizendo que apoiava a candidatura dela para a Câmara de Vereadores. O bolsonarismo chiou. O Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais para condenar, porque eles têm a Joyce Hasselman, a família Bolsonaro, o clã, odeia a Joyce Hasselman. Reclamaram. Aí o Ricardo Nunes gravou outro vídeo. Do lado do Eduardo Bolsonaro, dizendo que aquele apoio não significava nada. Então, a Joyce está reagindo a esse segundo vídeo do prefeito. Aí diz que o prefeito tem muita irregularidade lá na administração dele e vai para o lado do Pablo Marçal, que não consegue nem explicar a vinculação do partido dele, o PRTB, com o PCC. Tem uma condenação criminal também, o Pablo Marçal. Então, ele está trocando aí seis por meia dúzia, segundo o seu próprio raciocínio. Ela insinua que está se afastando do prefeito, a quem ela declarou apoio ainda outro dia e recebeu de volta o apoio do prefeito. Está se afastando sob o argumento de que tem muita corrupção na prefeitura. Ora, o candidato que ela abraça agora também não é dos mais limpinhos. Tem até ficha corrida. Então, realmente, significa pouca coisa o apoio dela. Eu diria que é um asterisco a essa altura, Fabíola, porque ela já foi muito representativa. Chegou ao Congresso Nacional com muitos votos, mas foi definhando, definhando, e todos os cargos eletivos a que concorreu na sequência, em todos eles ela obteve menos votos, cada vez menos votos. Agora, pode ser que ela se eleja, até vereadora, mas não creio que o sucesso do Pablo Marçal dependa da Joyce Hasselman, acho que não acrescenta nada o apoio dela. O pessoal escreve aqui, Fabíola, São Paulo está nas trevas. Que situação que a gente está vivendo nessa cidade. Como está? Acompanhar. O pessoal fica com dor de estômago acompanhando a eleição municipal, mas está curioso, né? Fica todo mundo curioso. Mas dói o estômago. É realmente triste mesmo.